Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos então sobre uma projeção que eu estou trazendo para você aqui de inflação e também da taxa Selic. Será que a taxa Selic em breve vai superar o IPCA e passar a ser um rendimento interessante, principalmente para você que investe no Tesouro Direto? É sobre isso que nós vamos falar então no vídeo de hoje. Eu já te convido também, inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação, porque no final nós falaremos também sobre o nível de endividamento. Nunca o nível de endividamento das famílias brasileiras esteve tão alto, é o nível mais alto dos últimos 16 anos. Anota aí que no final eu trago para você essa relação de inflação, Selic e endividamento. Aqui à sua esquerda você já tem aqui uma tabela que eu trago para você desde o ano de 2017, ou seja, os últimos 5 anos com relação à inflação no Brasil. Então você tem aqui essa inflação. À sua direita, aqui em amarelo, você tem a inflação acumulada de julho de 20 a junho de 21, ou seja, nos últimos 12 meses. Como que está essa inflação? Em 8,05%. Aqui você pode ver, bastando colocar aqui, nós temos aqui de junho, de julho até julho, está aqui marcado, 8,05%. Essa é a inflação dos últimos 12 meses. Entretanto, nós temos que fazer algumas projeções para chegarmos na inflação final de 2021. Primeira informação que nós precisamos trazer são essas duas que estão atualizadas aqui. Projeção da Anbima. Anbima projeta a inflação geralmente para dois meses seguintes. Está aqui na sua tela para que você entenda. A projeção mais atualizada da Anbima está dizendo aqui, para julho de 21, que é a primeira projeção, eles fizeram uma atualização aqui no dia 23 de julho. A projeção, então, da inflação deve ser 0,93. 0,93, inflação em alta. Veja que subiu a projeção, 0,78 para 0,93. E a projeção para agosto de 2021 está aqui, também subiu de 0,36 para 0,44. Então, nós trazemos as duas projeções aqui. Qual é o impacto que dá? Bom, já pode-se verificar que em relação aos mesmos meses do ano passado vai subir. Porque em 2020 estava aqui, 0,36. Se ela vai ser uma inflação de 0,93, vai subir bem. E a inflação de agosto? Agosto de 2020 foi 0,24. Agosto de 2021, a projeção é 0,44. Veja que nós estamos falando de valores muito acima. Aqui nós estamos falando que daria 1,37, enquanto que no mesmo período do mês anterior, 0,60. Estamos falando de um aumento de 100% nesses dois meses. Ok. Continuando, então, a projeção da inflação. Eu trago aqui para os meses de setembro, outubro e novembro, uma projeção baseada na média dos últimos quatro anos. Então, nós temos aqui os últimos quatro anos e eu trouxe aqui uma inflação média. Por quê? Porque ela foi variando. Veja que nos últimos anos, aqui, principalmente em 2020, ela continuou muito alta nos meses de setembro e outubro. 0,64 e 0,86. A tendência é que em 2021 ela ceda um pouco. Por quê? Porque esses números foram muito altos em relação ao histórico. E também no mês de novembro e dezembro, se você verificar, ela atingiu os valores mais altos históricos. Então, a tendência é que também ceda. Por isso, nós tiramos aqui uma média para trazer um valor para você. E o valor que nós estamos chegando aqui é 6,99%. Ou seja, arredondando, 7% deve ser a inflação em 2021. Com a margem de erro, nós devemos ter aí uma inflação que vai girar entre 6,5% e 7,5%. Anote aí para que você entenda. Então, estamos falando, então, uma inflação até julho vai sair no noticiário e você vai se assustar. Inflação aumentou. Vai sair de 8,05, que é o que nós temos hoje, para 8,62 aproximadamente. E essa notícia vai ser divulgada na imprensa inteira. Em agosto, vai sair uma outra notícia, que a inflação subiu de novo. Vai chegar a 8,82 ou próximo desse valor, podendo até chegar a 8,90. Mas depois, nos meses seguintes, ela começa a ceder. Chegando, então, nesse aqui, 6,99%. Só que agora, eu quero falar para você qual é a meta de inflação do Banco Central. O que o Banco Central está fazendo para isso. Então, veja aqui. A meta de inflação para o Banco Central é que nós tenhamos aqui 3,75%. Só que há um limite superior. O Banco Central trabalha com um limite superior de 1,5% e 1,5% para baixo. Como você já deve ter notado, 1,5% para baixo vai ser impossível. Porque nós não vamos ter uma inflação aqui em torno de 2,5%. Mas, para cima, nós estamos falando de 5,25%. Veja que esse número é muito acima desse segundo número que está aqui. 7%. Traduzindo para você, é muito provável que nós tenhamos uma inflação fora do limite superior da meta do Banco Central. E agora vem a parte final. Só que antes, deixe aí o seu super like. E se você quer entender qual o investimento que te protege da inflação, eu já te indico esse card aqui no alto. Clica nele e você vai entender. Principalmente para você que gosta de pré-fixado. Continuando, então. Então, se nós temos aqui a média de inflação que o Banco Central trabalha é 3,75%. E o limite superior, 5,25%. A partir de agora, eu só vou considerar esse limite porque a meta está muito fora da realidade. Bom, se o limite superior é 5,25% e nós temos, então, uma inflação projetada de 7%, é muito provável que o Banco Central vai ter que recorrer a um aumento substancial da taxa Selic para que ele consiga, ao menos, chegar próximo desse valor. E como isso vai ser realizado? Então, acompanha aqui comigo. A taxa Selic está aqui, 4,25% na data que eu gravo esse vídeo. Dia 29 de julho. O que vai acontecer? No dia 4 de agosto, semana que vem, vai ter uma reunião que vai subir essa taxa em 0,75% ou em 1%. Indo, então, para 5% ou para 5,21%. Uma parte do mercado já está apostando nesse aumento de 1%, que elevaria, então, a taxa Selic para 5,25%. Só que, veja, o boletim Focus traz a informação que a Selic deve chegar a 7% no final do ano. Opa, entendeu aí? Se a Selic chegar em 7%, ela vai igualar a expectativa de inflação de 7%. E aí, talvez, o Tesouro Selic volte a ser um investimento interessante para você que gosta de um investimento seguro, com liquidez e que traga uma rentabilidade aí, cobrindo a inflação. Só que, fique atento, isso são expectativas, assim como aqui também é expectativa. Mas, para isso, o Banco Central vai ter que continuar subindo a taxa Selic para que ele possa, então, conter essa inflação. Talvez até nos mesmos níveis que vem subindo agora. Porque, depois de agosto, nós teremos uma reunião no final de setembro. E depois, somente em novembro, porque é a cada 45 dias. Então, veja, se aqui ele fechar em 5% e depois vai ter que subir mais 0,75, vai a 5,75. Depois poderia ir para 6,5 e aí fecharia em 7%. Pode ser uma estratégia. Vamos aguardar e vamos trazer para você. Só que agora eu quero indicar um outro vídeo para você do nosso canal, caso você não goste de prefixado. Se você gosta de investir em títulos que te protegem da inflação, assista a esse card que nós vamos para a parte final do nosso vídeo. Se você já está gostando, dê aí o super like. Qual é a sua dúvida? Coloque aí para mim. Eu quero falar agora do impacto dessa notícia que saiu aqui agora. Então, veja, vamos ver aqui a informação. A crise econômica trazida pela pandemia fez o endividamento das famílias bater novo recorde. É o que diz a matéria. O cálculo do Banco Central leva em conta o total das dívidas bancárias pela renda das famílias em 12 meses. Então, veja que está pegando todo esse período da pandemia. Como incorpora os dados da PNAD Contínua e da Pesquisa Mensal de Emprego, do IBGE. E aqui vem a notícia. Olha o gráfico como ele vem subindo desde esse período, então. Desde janeiro de 20 vem 48,9, chegando aqui a 58,5. Veja que aumenta de mais de 20%, com uma elevação bem acentuada aqui, a partir de junho de 21. Veja como veio subindo aqui, perdão, desde junho do ano passado, junho de 20. Veio subindo assustadoramente. Traz também um outro gráfico, endividamento sem financiamento imobiliário. Então, se você não tem financiamento, mas quer entender, está aqui o gráfico. Ele vem subindo da mesma forma. Veja que, principalmente aqui em junho, começou a descolar. Estava em 30,5 e subiu para 36. O que essa notícia tem a ver com investimento? Bom, as pessoas ficando mais endividadas. Se o nível de desemprego não cair, isso vai ser preocupante. Porque o que vai acontecer é que a inadimplência vai subir ainda mais. Porque, veja, a taxa selic continua subindo. Se o nível de desemprego continuar o mesmo, nós vamos ter pessoas mais desempregadas ou igualmente desempregadas, mas com dívidas ainda mais caras. Porque cada vez que elas forem pegar um novo empréstimo, a selic vai estar ainda mais alta. E isso vai gerar, então, um nível de inadimplência talvez mais assustador do que nós já estamos tendo aqui no Brasil. Esse foi um vídeo trazendo um panorama para você da taxa selic, então, da inflação e, então, da IPCA. Para que você entenda o que pode vir. Inflação vai continuar subindo. Anote aí. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o tempo com a sua família. E que você acompanhe aqui conosco essas nossas projeções. E aperte os cintos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.